Ei! Cole! Deixa o like, deixa o like, senão a Mônica vai te dar uma acolhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavar alho! Cebolinha e xaveco, hein? Um dia no sítio! Prontinho, filho! Já arrumei as suas coisas! Vai lá! Divirta-se bastante, mas comporte-se, hein? Tá legal, mãe! Até domingo! Beijo! Até! Espela aí! Pra onde é que eu tô indo? Ora, eu te convidei pra passar o fim de semana comigo e com o meu pai! Não se lembra? Não! Deve ser a idade! Vamos! Como assim vamos? Eu tenho certeza de que você não me chamou! O que você e a mamãe estão clamando? Olha só o que eu trouxe pra você! O coelhinho da Mônica! Uau! Eu não acredito! Como foi que você consegui... Espela aí! Você tá querendo me enganar, é? Que progloma de índio você me alumou agora? Bom, é que... O meu pai, ele... Quer passar o fim de semana no sítio dele! Onde? No sítio dele! Você tá querendo que eu bloque o meu conforto da cidade pra ir pro meio do mato? Por favor, Cebolinha! Não me deixe pagar esse mico sozinho! Mas nem que a vaca tussa em dó maior! Eu tenho cala de Chico Bento pra gostar de mato! Cebolinha! Cebolinha! Eu não tenho com quem brincar! O quê? A sua irmã não vai junto? Não! A sortuda vai trabalhar como o babado Dudu hoje! Se você não for comigo, eu vou ter que enfrentar a terra da tortura sozinho! Por favor! Ai, meu Deus! Tá bom! Vamos logo pra esse passeio pão com ovo! Antes que eu me alependa! Beleza! Mas eu nem sabia que o seu pai tinha um sítio! Tem sim! É que a gente só passa o fim de semana lá quando ele tá sem grana pra me levar em qualquer outro lugar! Nossa! Ele tá na Pindaíba? Pindaíba do Sul, meu amigo! Bom, eu tenho umas moedas aqui! Será que dá pra pagar o ônibus? Calma, Cebolinha! Não precisa, não! Lembra que outro dia ele ganhou numa rifa o fusca do seu jura do armazém? Parte 2 O fusca do seu jura do armazém Tenho certeza de que você vai adorar o sítio, Cebolinha! Vou mesmo? Claro! Lá tem um rio pra gente nadar com cachoeira e tudo! Vai ser que nem ir pra praia! Sério? Eu adoro praia! Então você vai gostar mesmo! É só imaginar uma praia! Só que sem a areia, sem o mar, sem os vendedores e... E sobrou o quê? O sol, pelo menos? Hahaha! Claro, Cebolinha! Lá faz um solzão que... Lá faz um solzão que... Olha! Isto aqui é mesmo igual a praia! Acho que eu vi um cili nadando ali! É uma aranha caranguejeira! Eita! As alanhas aqui são de dar medo! Mas que hora pro carratolar? Xaveco! Dá a partida aí! Não, não! Deixa eu dar a pautida! Eu nunca dirigi antes! Deixa eu dar a pautida, por favor! E você sabe dirigir um carro, Cebolinha? Claro! Sou fela nos joguinhos de colida! Então vai lá, enquanto eu seguro esta tora! Puxa, puxa! Vinte puxas! Obrigado! Que emoção! Deixa eu ver! Hum... Cadê o botão? Botão? Que botão? O botão do acelerador, olha! No meu videogame, o X é o acelerador! Mas eu não tô vendo nem o joystick! Xaveco! Dá a partida! Bolas! Ninguém me deixa fazer nada! Xiii, pai! Tá atolando ainda mais! Para! Para! Olha! A chuva palou! Tive uma ideia! Crianças, desçam do carro! Seguinte! Vocês empurram aí, enquanto eu tento tirar o carro do lamaçal! Vamos lá! Hum... Cadê a Mônica quando a gente precisa dela? Continuem, crianças! Está se mexendo! Uau! Uau! Conseguimos! Uau! Saímos da lama! Saímos da... Aaaaaaah! Hehehe! Que susto vocês me deram! Mas foi um belo trabalho de equipe, não foi? Trabalho de equipe? Sim! Nós fazemos o trabalho enquanto ele come mola! E assim... Chegamos, meu povo! Vamos descer! Parte 3 Confusões rurais Bem-vindos a nossa humilde casa de campo! E ela está cada vez mais humilde, hein? Aquele dinossauro ali é outra lanha? Ei! Este lugar está cheio de goteiras! Nada que algumas panelas não possam resolver! É uma lanha mesmo! E ela tem o tamanho do floquinho! Será que ela vai nos comer? Hahaha! É claro que não, Cebolinha! Aranhas só comem moscas! Tem certeza? Eu tive a impressão de ver aquela calegando um lato! Bom, crianças! Por que vocês não vão brincar lá fora enquanto eu arrumo este lugar? Divirtam-se! Divirtam-se! Neste lamaçal! Só se a gente fosse o Cascão! Não! Acho que nem o Cascão seria! Olha, Xaveco! Um vulcãozinho! Um o quê? Puxa vida! Um vulcão em miniatula! E é só meu! Eu vi primeiro! Hã? Ô, Cabeção! Se liga! Isso aí não é um vulcão! Deixa de ser estlaga-plazeres! Será que ele vai entrar em elupção? Não! E os cupins também não vão ficar nada contente de você fuçar no cupinzeiro deles! Ah! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah! Socorro! Acudam! A-ha-ha-ha-ha-ha! Isso, englaçadinho! Continue lendo o quê? Hehe, até o quê? Cebolinha, o que foi? Xaveco, não se mexa! Tem um pokémon atrás de você! Ah! Quê? Mas o que deu em você? Bebeu água da privada? Eu peguei! Eu peguei o Pikachu! Agora só faltam os outros 99 pokémons! Oh! Dá-me forças! Se bem que, depois do último desenho animado, eu já perdi a conta de quantos existem! Cebolinha, isso aí não é um pokémon! É só um pintinho! Hã? Odeio quando você tem lasão! Eu sempre tenho! Esta é a parte mais legal de vir pra cá! O quê? Brincar com os pintinhos! Eles são tão fofinhos! Eu dei nomes pra todos eles! Você deu nomes pros pintinhos? Sim! Olha só! Este é o João Henrique e estes aqui são Gilberto, Rodrigo e Wilson! Esta aqui é a Milena, a Letícia e a... Xaveco, você não pode ter pintinhos como animais de estimação! Por que não? Por que pintinhos são bolas de penas com doenças? Não sabia? Olha só! Eles vivem no meio dessa titica toda e... Ah, Cebolinha, não me diga que você é uma dessas crianças modernas preconceituosas! Sim, eu sou! Mas os pintinhos são os piores! Eles são uma plaga, como os latos! Latos com asas! Não! Sabe o que é um rato com asas? Um morcego! Igualzinho a esse aí na sua cabeça! Ah! Socorro! Ele quer o meu sangue! Ah! Rapaz! E pensar que eu não queria vir pra cá! Hehe! Quer falar de li? Aquele chupacabras podia ter me matado! Desencana, Cebola! Os morcegos daqui só comem insetos! Inseto, é? Então por que ele ficou me seguindo? Bom, talvez ele tenha achado que o seu cabelo fosse uma aranha! Muito engraçado! Pois fique sabendo, menino sem cutula! Alonhas não são insetos! São alacnídeos! E aí, crianças? Que tal a gente dar um pulo no riacho agora? Uau! É mesmo! O liacho! O que estamos espelando? Então vamos lá! Uhul! Parte 4 Terror na roça E isso é o liacho? Pois é! Mas parece uma água barrenta ou algo assim! Deixem de ser cricas! Esta cachoeira é uma delícia! Cachoeira! Isso mal é uma bica! As goteiras do telhado tem mais água do que isso aí! Você é um chato, sabia? Por que você não deixa a ironia e curte a água? Curtir a água? Quem está sendo irônico por aqui? Meu Deus! O que é essa chuva? Um tsunami? O que a gente vai fazer agora? Vamos tomar um banho antes que escureça! Eu já tomei banho suficiente pra uma semana inteira! Bom, eu vou primeiro! Onde é que fica o chuveiro? Chuveiro? Ah! 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 E aí! Daqui a pouco ele vai querer água quente! Hum! Toma banho gelado de caneca, sentado na bacia! O Chaveco me paga! Ele vai ver só quando... Ah! Ah! Um fantasma! Ah! É só o Pikachu! Chu! Que mimo! Você tá fugindo da chuva, é? Xaveco! Olha só quem me seguiu até aqui! Posso ficar com ele? Eu não sou a sua mãe! Guarda isso e vem jantar! Jantar? Oba, oba! Tô morto de fome! O que tem pra comer? Omelete! Puxa, puxa, vinte puxas! Adoro omelete! Hahaha! Aqui você é obrigado a gostar! Afinal, as galinhas só sabem fazer ovos mesmo! Ah! Monstros! Canibais! Vocês estão comendo os pintinhos! Hahaha! Hahaha! Calma, garoto descontrolado! Não é nada disso! É isso aí! Estes ovos não estão galados! Galados? O que são ovos galados? Galados? É... deixa eu ver... Como é que eu vou te explicar isso? Deixa que eu explico, papai! Ovo galado é quando o galo pega uma galinha e... Ah! Ah! Xaveco! Quer parar com isso? Com o quê? Estamos num gibi, lembra? Você tem que falar por metáforas! Certo! Ovos galados são os ovos trazidos pelas cegonhas! Melhorou? Sim! Agora ele entendeu tudo! Quer dizer que ovos galados são ovos de cegonhas? Por que nascem pintinhos então? O que é uma metáfora? Calma de uma vez! Sim! Sim! E... Ué! Hã? Não tinha uma omelete aqui? Por que a gola tem uma sopa? Ora! Por que aquela goteira tá caindo bem no seu prato? Eca! Que nojo! O que mais pode acontecer pra completar o meu dia? Estes luídos estlãs são normais num sítio, não é? Sim! Num sítio mal assombrado! Eu esqueci a minha coragem embaixo da mesa! Vou até lá buscar, sim? Meu Deus! O que é esse barulho? Um fantasma? Um chupacabras? Cabras? Ah! É a bluxa de Blair! O que vamos fazer? Alguém aqui sabe rezar? Eu fugi do catecismo! Ei! E se a gente passasse a noite embaixo da mesa mesmo? Que boa ideia! Até que é bem confortável aqui embaixo, não é? Por que vocês estão me olhando com essas colas? Ah! É a caranguejeira das profundezas! Corram para as montanhas! Como é que se abre esta porcaria? Rápido! Ela tá vindo! Tilem este bicho de mim! É a caranguejeira das profundezas! É o chupacabra! Ah! Por que eu? Por que eu? Olha! Hehe! É só uma galinha! E ela tá dando um couro na caranguejeira! Ah! Em mim também! Ah! Ela venceu! Viva a galinha! Viva! 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 Ela só queria o pintinho dela de volta! Que meigo! Que mimo! Olá! Vão cortar coquinhos! Hehe! E a gente pensando que era um fantasma! Haha! É mesmo! Essa foi boa! Sim! Tô molendo de li! E no final eram apenas alguns bichinhos do sítio! Sim! E quem é que tem medo de uns bichinhos? Ah! Eu quero a minha mãe! E eu quero ir pra casa! Pernas pra que eu te quero! E assim... Olha só! Já tá amanhecendo! E daqui a pouco a gente chega em casa! Nem acredito que estamos voltando pela casa! Nem eu! Que pesadelo! Ah! Sosseguem, crianças! Pelo menos agora tudo tá bem e... O calo moleu, não foi? É! Vocês se importam de descer e empurrar? Força, meninos! Força! Tá quase pegando! Hehe! E aí, Cebolinha? Gostou do passeio? Até que foi divertido, não é? Divertido? Sim! Como uma maltelada no dedo! Tô molendo de li até agora! Bola! Ah! Mas você tem que admitir que foi uma aventura e tanto! É! Pra falar a verdade, foi bem melhor do que ficar em casa jogando videogame! E aí? Topa vir mais vezes com a gente? É claro! Só que da próxima vez, vamos chamar a Mônica pra ajudar a empular o calo e... Ei, olha! O carro pegou! Pegou? Pegou! Vivas! Vivas! Vivo! Ah! Alguém me ajude! Eu estou sem freios! Letilo, tudo que eu disse! Nunca mais ponha os pés aqui! Não com o seu pai! Então somos dois! Você ainda tá com o coelhinho da Mônica? Vamos pegar ele de jeito! Prontinho, Magali! Podemos ir pra casa da Martinha! Mas como? Você vai assim? Claro! Por quê? Alguma coisa errada? Tem sim! A Martinha mora na casa mais bonita da cidade! Seus amigos são todos granfinos e você vai lá com esse vestido surrado! Melhor do que ir sem roupa! Nada disso! Nada disso! Vamos escolher outra coisa pra vestir! Minha nossa! Você só tem vestidinhos vermelhos! O que vamos fazer agora? Ora essa! Reclamar com os desenhistas! Ei desenhista! Está deixando a Mônica numa situação muito má! Ela será considerada a personagem mais mal vestida dos quadrinhos! Vamos caprichar no guarda-roupa? Melhorou! Diga adeus a este vestidinho sem graça! A partir da próxima página veremos uma nova Mônica! Não, não! Esse vestido não combina com você! Esquisito! Horrível! Não! Não, não! Até que... É esse! Vamos abafar na casa da Martinha! Depois... Uau! Que mansão! Oi! Fomos convidadas pela Martinha e... Ah! Devem ser as senhoritas Mônica e Magali! A senhorita Marta está na piscina com as convidadas! Isto é pra vocês vestirem! Ah, Mônica! Não fica me olhando assim! Como eu poderia saber que ela ia nos receber dentro de uma piscina? Espero que estejam gostando da minha casa! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Música Música Amém.